Está começando agora o primeiro tutorial de marcação de PES 2021 aqui no canal do Abidalão E se você quer evoluir tua gameplay, marcar melhor, eu peço que assista esse vídeo até o final Porque nele eu vou trazer dicas preciosíssimas para a evolução do teu jogo Solta a vinheta aí produção Olá meus amigos, agora sim pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Aqui é o Abidalão chegando para mais um vídeo aqui no canal Chegou rapaziada, demorou, demorou, o tutorial de marcação demorou Mas nós chegamos, chegamos porque esse PES foi pelo menos para mim no início Muita dificuldade para marcar, andei analisando bem e cheguei a algumas conclusões Evolui minha gameplay nas últimas semanas Tenho jogado bem defensivamente, coisa que no início estava bem sofrido E hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês algumas dicas de marcação Algumas mudanças que na minha opinião aconteceram do PES 2020 para o PES 2021 E ó, bora para a telinha do game Bom galera, já estamos aqui na telinha do jogo, tá? E o primeiro passo que a gente vai começar hoje é falando sobre o segurar o quadrado Na defesa, tá? Segurar o quadrado é algo que eu sempre fiz muito para pressionar meus adversários Meus adversários sempre deu muito certo Mas nesse jogo eu estava percebendo que estava sendo o meu ponto fraco Eu estava segurando o quadrado e o meu time estava abrindo muito ali no meio campo E com uma das jogadas mais eficientes, digamos assim Nesse PES, é aquela forçada ali no meio, aquele passe no centroavante Centroavante corta e chuta muitas vezes, ou tabela, etc Eu estava tomando muitos gols assim Então, desde então, eu comecei a estudar mais a hora correta de segurar o quadrado E cheguei à conclusão que galera, nesse PES, tá? Em hipótese alguma, segure o quadrado no meio campo Tá pessoal? Ah Abidalão, mas assim, qual que é o momento certo para eu segurar o quadrado? Bom, segurar o quadrado galera, é só quando o cara está na ponta igual está lá agora Eu seguro o quadrado e marco aqui o passe Então, quando o cara está na ponta igual está lá Eu seguro o quadrado e estou marcando o cruzamento ali com o Sully Beleza? Deu para vocês observarem direitinho? Então, o quadrado, ele a partir de hoje Se você quer realmente pegar minhas dicas Treine ou utilize o quadrado apenas quando você estiver na ponta Aqui, estou na ponta, aí você pode segurar o quadrado e trazer um jogador para marcar o passe Agora, a bola foi para o meio, você larga o dedo do quadrado E começa a trocar seta no L1, tá galera? Outra coisa importante Tá aqui no meio, troca a seta aqui no L1 Porque o L1 vai sempre trocar a seta para o jogador mais próximo da bola E aí você dá o bote E Abidalão, como é que eu vou então fazer essa pressão aqui pelo meio, cara? Como é que eu faço para evitar que os jogadores recebam essa bola aqui pelo meio? Uma coisa muito importante que a gente tem que fazer quando a gente estiver marcando É recompor o time, tá? Porque o que acontece? Nesse pés, o time está ficando muito espaçado, cara Principalmente o meio campo Podem observar a quantidade de vezes que o seu volante não está na posição que era para estar Podem observar Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo manualmente esses jogadores para suas devidas posições Principalmente os dois volantes Porque, claro que aqui eu estou jogando com dois volantes, tá? Mas você pode estar com um volante só Porque se o volante não estiver lá na posição dele, igual eu estou ali com o Kimmich O passe pode muito bem chegar ali no centroavante ali, ó O cara receber a bola E girar e fazer o gol Então, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar vir correndo para trás com seus jogadores Quando o time do adversário estiver te atacando É claro que aqui quem está me atacando é a máquina, tá, galera? E a máquina, se você marca um lugar A máquina vai para um lugar que está aberto Então, já na vida real, ó Jogando contra uma pessoa real, não Ele vai forçar o miolo meio marcado Tá? Então é diferente Beleza, ó Mas, olha, eu estou sempre fechando espaço, ó Eu só vou dar o bot, ó Em último caso Tá, ó Dei bot ali, ó Por quê? Por que eu dei o bot ali e roubei a bola? Porque o cara está ali Ele está em uma posição perigosa Para mim, né Para o meu time E ali, cara Você tem que tomar uma providência, né? Porque você não pode ir andando para trás Mas enquanto você puder vir andando para trás, ó E vir priorizando Marcar os espaços Fechar os espaços, ó Sempre estou fechando os espaços, ó Aí, ó Vem que o cara ficou sem opção? Aí eu vou para cima dele e roubo a bola Isso tudo sem segurar o quadrado, galera Só voltando para trás com o jogador E quando eu fui para cima dele ali Eu fui com R1 e X, tá? Ó Tá na ponta? Eu posso segurar o quadrado, ó Estou segurando o quadrado, ó Estou segurando o quadrado Ó, roubou a máquina Eu troco a seta lá para tentar roubar Não consegui Mas, olha Vocês viram ali o momento certo Para segurar o quadrado? A máquina, mesmo assim, conseguiu Inclusive, isso acontece muito também Você jogando contra outro player De você roubar a bola E mesmo assim a bola ficar para o adversário Acontece direto Mas não desanima não, meu parceiro Faz parte Faz parte do jogo Mas, ó Tá na ponta Segura o quadrado O cara veio para o meio Para de segurar o quadrado Tá na ponta Tô segurando o quadrado Tô marcando aqui O cara passando, ó Ó, a máquina foi E roubou a bola para mim Deixei o cara sem opção A máquina foi E roubou a bola para ela de novo Mas eu consegui Atingir o meu objetivo Quando ele tá na ponta É deixar o cara Sem opção E roubar a bola dele Lembrando também, galera É muito importante Que vocês Saibam Principalmente jogando Contra, assim, um player, né Que não seja a máquina Porque a máquina Ela vai conseguir sair disso Dobrar a marcação, galera E quando o cara Leva a bola para a ponta Que você É... Quer ver? Deixa a máquina andar na ponta Deixa eu abrir espaço Para a máquina andar na ponta Quando o cara Ele recebe uma bola na ponta E você segura o quadrado E ele fica sem opção Como ficou ali a máquina Você pode também Em vez de ficar só com aquele cara Lá marcando o passe Ou marcando no cruzamento Você pode trazer Um segundo jogador Que não seja zagueiro Tá? De preferência um meia Ou algum atacante Que esteja ali Ajudando na marcação E aí você traz ele E dobra a marcação, cara Só que, pessoal A dobra de marcação Ela tem que ser muito bem feita, galera E você tem que estar segurando o quadrado É... Você tem que... Ó... Nesse caso aqui Eu toco a bola aqui, ó No caso eu traria Para dobrar o Chamberlain Número 15 ali, ó Eu traria para dobrar, ó Igual a máquina está fazendo agora, ó Só que o que eu faria? Eu seguraria... Ó... A máquina está dobrando certinho, ó Está dobrando certinho Só que o que a máquina tem que fazer? Ela tem que fechar Os meus dois lados, ó Ela está deixando o lado aberto, ó Ela não pode fazer... Eu não... Eu não faria isso, tá? O que você faz? Você vai... Está segurando o quadrado Para aquele jogador Que está lá em cima Fechar E você vai trazer manualmente O outro jogador Para a dobra da marcação Aí o que você vai fazer? Quando você está lá segurando o quadrado Com o jogador Naturalmente Esse jogador que você está segurando Está controlando com a máquina Ele já está fechando Um lado do adversário Por exemplo Ele está fechando o fundo O que você vai fazer? Você vai vir na direção contrária E vai fechar o meio Que aí você vai deixar o cara Incapaz de fazer qualquer coisa Porque ele vai estar Com o fundo Com o meio fechado O que ele vai ter que fazer? Ou ele vai tentar cortar Assim meio para trás Num drible curupira Ou vai tentar chutar para o gol Vai tentar cruzar Mas ele vai ficar Sem opção Igual agora Agora a dobra está certinha Só que a máquina Está dando muito espaço Não pode ter esse espaço não Você já chega grudando no cara Para não dar o espaço Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham pegado Bem aí essa parte Do não segurar o quadrado Dessa primeira etapa Do vídeo de hoje Lembrando Eu vou trazer outros vídeos De marcação Espero que vocês estejam Gostando do vídeo E a gente vai falar agora Sobre uma outra coisa Muito importante Que é o quadrado O que é o quadrado? O que é o meu abdão? O abdão está com a mente bugada Meu parceiro É o quadrado não Agora eu vou falar para vocês Sobre o R1 e R2 O R1 e R2 Que é um botão Muito importante Ele é o botão Com que você tira O jogador Do seu movimento Natural Você consegue Controlar Para onde você quiser E ele é utilizado Principalmente Para marcar No mano a mano Estou vindo No mano a mano Eu seguro O R1 E o R2 Beleza? Por que abdala? Qual é a diferença Do R1 Só o R1 e X E qual é a diferença Do R1 e R2? Bom eu vou dar A bola aqui Para o adversário E eu vou mostrar Para vocês Olha se eu estou vindo Com o Lewandowski Aqui com o R1 e X Ele vai sempre Correndo na direção Da bola Fica observando Ele vai sempre Correndo Ele vai Pegou um tarado Na bola Ele só quer ver A bola Ele só quer ver A bola E isso Em muitos momentos Ele é prejudicial Para a tua marcação Por que? Porque você Não Você É muitas vezes Ir correndo Em direção A bola Igual um desesperado Não é o Movimento certo A ser feito Movimento certo Às vezes O cara está Protegendo a bola E você tem que Contorná-lo Tem um adversário Ali E para fazer Esse contorno Você Vai usar O R1 E o R2 Observem agora Eu segurando O R1 E R2 Olha aqui Eu consigo Vim para cá Eu consigo Ir para lá Eu consigo Correr aqui Para trás Eu consigo Vim para cá E deixar lá Aberto Para o cara Eu consigo Fazer o que Eu quiser Galera E é nesse movimento Que eu vou conseguir Por exemplo É porque a máquina Não vai me dar Essa felicidade De tentar girar Para cima de mim Mas Meio que Até Apesar que ela Tentou aqui agora Mas o R1 R2 Ele é o seguinte Quando o seu adversário Sabe aquele seu adversário Chato Sabe Que ele fica Com a bola Para lá E para cá Descosta para você Cadê Descosta para você Aquele adversário Chato Que fica Indo para um lado Para o outro Que fica Protegendo a bola A máquina Dobrou muito bem Agora Mas e você Não consegue dobrar Porque vamos supor Que ele está no meio campo Igual eu estou aqui E você não consegue Roubar a bola Nem para o caramba O cara está protegendo Muito bem O que você vai fazer Nessa situação Cara Você vai segurar O R1 R2 E você vai contornar O jogador Para pegar a bola Ou Você vai tentar Prever Igual eu estou aqui Protegendo essa bola Uma hora eu vou ter que Sair para algum lado Correto Para eu fazer uma jogada Eu tenho que sair para um lado Você Sai para cá Você pode Com o R1 R2 Tentar prever Esse lado Que eu vou sair Ou até mesmo Criar uma armadilha Para o adversário Vamos supor Você tem um jogador Próximo Em tal lado E você quer Dar aquele lado Para ele sair lá E você já trocar A seta Para roubar a bola Lá no ponto futuro É uma boa opção Também É algo que eu faço Com Muito Muitas vezes Então É importante demais O R1 R2 Porque o R1 R2 Você consegue fazer Esse movimento A galera que faz Treinamento Para articular Comigo aí Sabe muito bem disso Porque eu explico isso Na prática Beleza Sobre o R1 R2 Então Treinem bastante A parte do R1 R2 Porque ela é muito importante E ela também Ela é muito utilizada Também Na hora do bicão Para frente Tá Quer ver Se eu dar um balãozão Aqui E o adversário Tiver o tiro de meta Será que ele vai sair tocando? Ele vai sair tocando Para me quebrar Mas quando ele dá O tiro de meta Para frente Você também pode utilizar O R1 R2 Para com o zagueiro Você É Antecipar Beleza Antecipar Na frente O atacante Do adversário E conseguir Ganhar Essa segunda bola Beleza Então pessoal Olha O vídeo de hoje É isso Tá Eu espero que vocês gostem Peço por gentileza Galera Deixa o like Aqui no vídeo Ajuda demais Vamos bater uma metinha De no mínimo Mil likes Aí galera Pô Sonho aí Para dois mil likes Então O mínimo Mil likes Com sonho Para dois mil likes Vamos deixar O seu comentário Se você curtiu Seu feedback E uma coisa muito importante Galera Vou botar uma metinha Aqui para esse vídeo Se a gente bater Dois mil likes A gente Vai sair o outro vídeo Assim que bater o dois mil likes Bater o dois mil likes Num dia No outro dia Sai o segundo tutorial De marcação Beleza O segundo tutorial De marcação Eu vou estar falando Um pouco mais De como Parar o adversário Que fica forçando a bola O tempo inteiro No meio Como Evitar Que essa bola Chega ali No centro avante Do adversário E você consiga Como é que fala Esqueci a palavra Mas é aquela palavra Que fala Aquela palavra Que fala Que não tem como Neutralizar Meus manos Isso mesmo Neutralizar A jogada do adversário Beleza galera Então O vídeo de hoje É isso Espero que vocês Tenham gostado Como eu já disse Meta Dois mil likes Deixe seu comentário Se inscreva no canal Se você é novo Compartilhe com os amigos Eu espero que vocês Tenham gostado Beleza Porque pelo menos Eu sempre gosto muito De estar trazendo Esse tipo de conteúdo Para vocês Valeu Moços manos Um forte abraço A todos Um beijo do voando E muito obrigado Valeu E muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado E muito obrigado